Olá galera, amigos, eu tô com... Eu tô com a presença, eu tô aqui direto do fome, com a Cáconia. Eu tô com o fome de 41, muito bom, eu tô com a metade de si, é um bagaronha. Para o baiano, baiano de parado. . 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 Vai ser péssido, vai ser péssido. Vai ser péssido. Tá na hora de tudo aqui do Recanto. Guadalhona. Recanto, você falei, ensinado pelo Recanto, o que você acha? Vai girando que agora aí? Seu nome. Seu nome. Esqueci seu nome. Qual é seu apelido então? Qual é seu apelido? O CT. O CT. Esqueci que é o CT. Esse é o CT. Desculpa CT. O CT. Toda hora pergunta a mesma coisa, né CT? É. Agora entre paraíba. Paraíba. É o PP. Paraíba. 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 꼭 hope time. Dois. Dois. O que é isso? 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 O que é?